Olá galera do bem, tudo bem? Tô gravando esse vídeo rapidinho pra pedir desculpas, que hoje não vai ter vídeo de make nem de diversas opiniões, porque essa semana que passou foi meia corrida por causa do casamento do Roy e da Lu, mas eu prometo que dia 28 e dia 30 já tem vídeo novo no ar. Tem continuações de make pra usar no réveillon e de diversas opiniões. Beijinho, tchau!